Já, já estamos em live, já estamos em live, opa Por que que tu não faz live no Youtube? É no Youtube mesmo que eu to fazendo É? É Por que tu não divulga live no teu Instagram, põe tudo Aí de pouquinho em pouquinho tu for começando assim, vai comprando os gifts Distribuindo na live Vou ficar lá, só vou pegar os gifts 600 dimas pra cara viu Tem cara aí no galpão Aí é top Marquei um cara lá embaixo 523 no 1 3 no outro Finalizando pra tour A cara Pode usar Atrás do caminhão, perto do Descendo, tá descendo, acelera É Derrubei 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 Olha aí Filha da puta, levantou os R7 Pega, lixo Tem que correr aqui, pô, baixo, eu to debaixo aliás De roxo Posso te dar barret Eu te dou a mag 7 Eu quero, melhor do que ficar com essa barret aqui Toma aqui Tá bem aqui, ó Pega aqui, porra 30 aqui, ó Só tem 30 aí Valeu Essa mag 7 aqui é boa, Dani Ela é boazinha, vi ó Não coloquei com ela, não Os P Os P Os P Que ela dá da tela, tira dano demais Difícil acertar, né Um cara com essa arma aqui Vou botar aqui no Instagram, lá e vi ó Junto com o Andrade Insano Difícil da pra me comprar uma barra, gente Tu não pegou, não Colou de 3 aqui Que eu comprei pra tu Andrade, é Underline Andrade Neto, né O teu Teu Instagram É, é Não sei se eu vou botar uma moscazinha pra galera Não é boa, né não Agora é viver o amigo Tem aí, tem Tem aí Tem aí E aí, é show, viu, Dani Tu compra um negócio aqui, ó Na loja No... 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 Cold War Zone, pô Quando tu morre, tu vai pra uma... Que eu estou louca é massa X1 lá com o cara Calda Só que lá é difícil, aqui não Aqui é mais fácil É Pô, pegar o B aqui, é um ANP-5 Eu vou sair dessa área sem sinal De bagulha mais chatão Não, dá nem para riscar, não. Vou comprar mochila três para tudo. Eu estou com duas moedas aqui, ó. A gente vai comprar para mim não. Comprou? Comprei. Olha, agora a marcha aqui, é que os squads não ficam de loot ruim nunca, dê. A cidade? Já, rapaz, o diabo é isso, dê. Apelança de mar, dê. É massa de mar, dê. Tu é doido. Dá bem. É massa, mas também dá pela opa, porra. Rapaz, eu achei que foi bom, pô. E se fizeram. Foi massa, ficou massa essa atualização, gostei pra porra. Tu é doido. Lá do botão mudaram, aí... Emulador falta atualizar para poder ficar tudo certinho. Se acostuma, Guilherme, a jogar emulador, treina só no emulador agora, viado. Se tu ficar bom, ninguém segurando, não. Eu estou querendo. Tô. Oi. Kami. Tu é doido internet aqui de casa, você tá ruim de sua porra, dê. O ping aqui, o ping tá 50 macho, o ping. Tô é louco. Tu é doido. Vamos achar ou aqui em Mimaza ou em Pec, a casa do God Eu prefiro a W do que a Bight, entendeu? Pega kit e eu tenho 6 Tô com 5 E 7 kits Descendo de bocão que o cara na... Guarita viado Na guarita lá de trás Derrubamos Já deu isso, já deve estar ruim de viado O outro lado da guarita é bem, foi? É o presente que dá pra nós aqui É moedas de mano que eu já tô aqui Tô com 13 moedas Dá pra comprar bastante gelo Bora lá em Bima Comprar gelo Lá onde... Lá é onde o... Tá muito ruim Pra fazer... Tô... Tô nem olhando pro computador não Tô meio que botando aqui no grupo Que é... Eu o que? Tô com 6 Dropar aqui Pra comprar o outro gelo Tudo Tô... Tem um gelo... Ah... Tem um gelo... 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 O donato o cara vai morrer Tem um gelo... Pique... two... Bora... Bora 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 Tum tum tm Tum tmyum ts... Tum tmyum tmmmm... Vou estar com os tiros com 70 manos em Deus Lá atrás, trocando Trocando tiro É até o... Eu acho que ele finalizou Tem parte ali no loot dele Eu acho que é Aquelas caixas que vão do lado da outra É a grossa da boa A boa dele, aumentaram ela O negócio que ela tá atirando Tem colete, acho que ela tá atirando Tô em colete e quatro Correndo no meio da aberta Só pra botar um silenciado Eu vou morrer Estrangiu, tô chegando Tuas costas Andrade Tuas costas Andrade Estou na escola Estou flanqueando Precapa Vou dar escola Da escola, matei Embaixo Deve tá Deve tá Deve tá Que bagulho Opa! A lenda Os mitos Que bagulho Que bagulho Que bagulho Que bagulho Me notar É o meu comigo Marcos Ru de dois dedos No emulador Cuidado Minha inspiração Rapaz O Andrade disse que quer dar um beijo na boca de vocês É Andrade E aí É Andrade Esses caras estão pedindo beijo na boca É um tanto de estar solteiro O que é isso? Cuida, cuida. Deixa o like e se inscreve. Os caras, os caras, os caras devem estar... Sério que é o Andrade, o Spock of Mose, é isso mesmo Andrade? Quem foi que mandaste por aí? Tô frascado. Olá meu parceiro Dudu Pérez, tamo junto meu parceiro. O cara tirou uma 4x, macho. É, tá rico em. Tu é doido. Ah doido. Tá muito ruim a live. Tem cara também lá perto da casa do God, tirando o morro. E lá na esquerda. Celeiro. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tem cara em cima, ah tem cara em cima do celeiro. Já vou almoçar aqui um do celeiro. Eita, só marcando, cai não, cai não. Cai não. Tem cara em cima. Olha, a gente tá no roxo. Vai pegar e subir neles. Subiu e botou o gelo. Morri pro da esquerda. Morri. É daí Guilherme. Olha, tô na esquerda, na esquerda. Vindo aqui, vindo aqui. Ordinário. Não, não tô aí embaixo viu. Caralho, tô ficando ali. Falei daí. Caralho. Muito ruim a internet, doido. É que a live derrubou o povo. Eu tinha tirado um bocadinho de dano nele. Os caras pegam nós tudo miado. É qualidade não, né? A live tá... Eu acho que eu falo que vai dar 12. É, aliás. É, aliás. Tu é doido. Não bate nem cabeça mais. Macho. Eu nem vou mais quase... Também não vou não. Também vou não. Tu é doido, só passa raiva. Mas vem cá. Se ganhar, não recebe. Se perder, tem que pagar. Porra. Aí é tripa. E o detonante tá devendo, né? Tu sabe que a gente perdeu aquela lá? Não, tá devendo não. E o detonante? Tá não. Tá não. Tá tudo ok, rara. Tamo todo mundo quitado. Qual o god de kiwi na partida aí? Ah. Ele joga 2 barrentes, ele. É... Deve ter caído aqui. Tu é doido, amor. Psss. Caramba, Cleidinho. Ambulador tá travado. Não pode ver ninguém não, bicho. Ah, tu tá embaixo, viado. Tu confia em mim. Confia em mim. Já matei logo o clipe aí, família. É isso, troca. Gostou aí, André? Só c... Deixa eu ver se ele tá fazendo live aqui. Ah. Eu acho que é porque a internet tá ruim. Tá não, mas meu ping tá 50. Entra. Aliás, aqui no YouTube tá ruim, pô. Se tu ver na buia, pô. Tu é doido. Qualidade é top demais, né? O que é que tu não volta a fazer lá? Olha. Matou. Aguadado. Eu tirei não, eu tirei não. Só vai, só vai. Ele já viu ele. Acho que já. Olha lá, olha lá. Tá mirando sua cabeça. Ah, não tinha visto não, viado. Não é pra botar o gesto, não, viado.